Esse negócio do controle emocional é muito importante entender. O controle emocional é saber posicionar o ódio, né? No lugar certo, do jeito certo. Não é só, ai, perder o controle. Imagina você tá lá e vê alguém lá batendo no seu filho, na sua filha, no seu cachorro, na sua mulher. Você é porra, você é, ai, controle emocional. Oi, por favor, senhor, tudo bem? O senhor poderia parar de espancar meu filhinho? O que o senhor não conhece, por favor? O senhor poderia parar? Porque eu tenho muito controle emocional. Não, né? Porra, tem limite pra tudo, né? Então, o controle emocional é saber posicionar o caos, o ódio no lugar certo. Pra proteger a sanidade, pra proteger o bem, né? Agora, o Pablo Marçal ficou falando disso. Sendo que o Datena, ele foi provocado, chamado pra treta. E ele falou, tinha que ter se controlado mesmo assim. Aí, quando é o assessor dele, que o cara tava no celular, mesmo que tenha rido antes, mas na hora vocês viram, ele tava no celular. Ele veio e deu um soco totalmente covarde na cara, aí beleza, aí é legítima defesa. Aí não precisa mais de controle emocional. Essa hipocrisia que irrita Deus, cara. Irrita qualquer um que tenha bom senso. E quem entende o paradoxo fica mais puto ainda. Porque Deus usa o paradoxo pra gerar o perdão, a misericórdia. Essa galera usa o paradoxo pra fazer o que quer e depois usar o ponto de vista como escapatória. E o perdão como saída pra sua parasitagem, seu parasitismo. Então, não. A Raquel não queria conversar com a Deni e por elas trabalharem dentro do tempo, ele queria que a Raquel conversasse com a Deni. E aí ele tava, primeiramente, aí a gente tem um problema trabalhista, né? Muito grave. Porque ele tava falando que a mulher tinha que receber uma advertência, não podia receber pelo trabalho dela. Então, não setonalizando. Simplesmente porque ela não queria conversar com outra funcionária. E além disso, o cara tá batendo não somente na companheira dele, mas também numa funcionária. Mano, ele bateu na companheira e na funcionária. O dever de educar, naturalmente não pela pancada, né? Mas ele tá educando a companheira dele, que ele chama de esposa, na base da porrada. A coerência é uma, por isso que o corpo de Cristo é um. Nós que entendemos a verdade, quando a gente vê uma situação, nós tiramos as mesmas conclusões. Nós temos opiniões parecidas, porque a coerência é uma. As cores são muitas, mas elas conhecem a luz, o centro das suas perspectivas. E é isso que nós vamos juntando e fazendo como uma grande coesão, num só corpo, observando o todo e concluindo a justiça, que vai trazer misericórdia ou punição. Então, nós somos, de fato, um corpo, analisando as mesmas coisas. Não é coincidência, é isso mesmo. A coerência é uma. Ele está dizendo que deu um tapa na cara dela de virar a cabeça. Ou seja, não foi fraca. E ele ainda complementa, ele fala que bateu nela como se ela fosse bicho. Bom dia, Jeff. Bicho também não tem que apanhar, mas é o que ele está dizendo aqui. Ele fala uma coisa dessa, o feminismo ainda te chama de machismo, de machista. Por que você não pode bater em mulher? Mulher é igual, você vai falar que é mais fraca. Você está falando que é mais sensível, que é mais delicada? Então, pode bater sim. Isso não é incoerente. É absurdo, né, essas ideinhas aí. É. Porque é como se ela fosse bicho. Bateu nela como se fosse bicho. E aí, agora, há três horas atrás, a própria Raquel fala que nunca pode... A seu favor, né, no sentido, seu favor no sentido, às vezes a favor da obra, do certo, né. Muitos de nós sofremos tantas vezes na vida por fazer. Não a nosso favor. Porque, às vezes, você faz a seu favor, dá uma rasteira em alguém, mentir, enganar. E a gente não faz as coisas a nosso favor. A gente faz a favor do certo, da coerência, né. E é por isso que, às vezes, não nos damos tão bem quanto outros por aí. Mas eu entendi o que você quis dizer. De fato, a seu favor no sentido nós íntegros, né. Que a nosso favor seria sinônimo de a favor da coerência, né. Aí sim, claro. E aí E aí E aí E aí E aí